Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre taxa de perda, também conhecida como função de perda ou loss. Nós vamos falar como que essa medida é utilizada no nosso treinamento de redes neurais revolucionais e principalmente como que a gente interpreta esses valores. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos com os colegas de vocês e vamos começar. Então pessoal, para a gente entender taxa de perda, também conhecida como loss, função de perda, para a gente entender tudo isso é preciso a gente falar um pouquinho de alguns conceitos matemáticos, estatísticos. Nós falamos no início dessa playlist que essa disciplina é feita mais focada na utilização da técnica, na interpretação dela, do que no que a gente realmente tem por trás dessa técnica, em níveis de detalhes muito grandes. Então pessoal, eu vou falar aqui superficialmente sobre a taxa de perda, sobre o loss, e se alguém quiser saber disso com mais detalhe, maior profundidade, eu recomendo o material aqui do nosso amigo Dalsimar Casanova, onde ele tem aqui três aulas, que se somam em mais de duas horas de aula, falando aqui sobre regressão logística e trazendo aí bastante informações mais detalhadas, que nos levam a entender o que é o loss, o que é essa função de perda. Mas vamos lá, vendo aqui de uma forma um pouquinho mais superficial, de uma forma um pouquinho mais direta e resumida, antes da gente começar a falar de loss, é interessante a gente começar falando da função logística, função logística sigmoidal, onde nós conseguimos chegar aqui nesse estimador. Então por meio desse estimador, na medida que a gente faz esse valorzinho de z variar, de menos infinito até mais infinito, nós conseguimos chegar numa figura mais ou menos igual a essa daqui. Então o que acontece? Quando a gente tem esse valorzinho de z muito pequeno, nós vamos encontrar aqui um valor zero, aqui para a nossa variável dependente. E quando a nossa variável explicativa, o nosso valor de z for muito alto, a gente vai ter um valor próximo de 1. Esse tipo de função é muito interessante para a gente trabalhar nesses casos binários, ou seja, esses casos de classificação, onde nós podemos ter um caso onde a nossa classificação está correta e um caso onde ela está incorreta. Por exemplo, trazendo isso para o nosso contexto de análise de imagens, nós vamos ter um caso onde dentro de uma foto nós vamos ter um objeto que é um carro e ele pode não ser um carro. Então se eu estou querendo treinar as minhas redes para reconhecer o que é um carro dentro de uma imagem, a gente vai ter duas saídas, a gente vai ter duas identificações. é um carro ou não é um carro. Então, veja só, nós vamos ter aqui um zero e vamos ter aqui um um. Um se for positivo, se for um acerto, se realmente for um carro, se a classificação estiver correta, e zero se não for. Então, veja só, o que nós precisaríamos então? Nós precisaríamos chegar no valor de z adequado. Mas o que seria esse z? E aí a gente começa então a pensar nessa questão de função de ativação. Então nós temos aqui, né, esse sigma z. Quando a gente vê esse sigma, a gente não vai pensar em desvio padrão, né, isso daqui não tem nada a ver com desvio padrão, isso daqui está fazendo associação aqui com a nossa função de ativação. E o que seria esse z? O z seria isso que a gente tem aqui dentro, né, para quem lembra um pouquinho sobre redes neurais, como que ela funciona, né, a gente lembra que a gente consegue entender redes neurais como sendo uma álgebra de matrizes. Onde nós vamos ter aqui, né, como o daibra, os nossos pesos sinápticos da nossa camada em estudo, né, então dentro dessa nossa camada a gente consegue resumir ela em uma matriz, sendo que dentro da nossa matriz a gente vai ter vários valores, e esses vários valores são os nossos pesos sinápticos, que a gente está chamando aqui de daibra. Nós multiplicando a transposta dessa matriz por esse x, e quem que é x? x são os valores que estão nos chegando nessa entrada. Seja os nossos valores de RGB da imagem, se a gente imaginar, né, esse daibra como sendo aquela camada inicial que vai ter recebido esses valores, ou os valores vindo de camadas anteriores, né, se a gente imaginar ali algumas camadas intermediárias, né, como sendo esse daibra. Então, a gente sempre vai ter um x, que é o nosso valor de entrada, que vai estar multiplicando pelo w, que é a nossa matriz. E a gente vai somar isso a um b, que é o nosso viés, né. Então, a gente somando isso a um viés, a gente pega esse nosso valor, que é naquela figura que a gente chamou de z, e coloca aqui dentro da nossa função de ativação, né. Então, se esse nosso valor de z, ele for muito alto, nós vamos soltar, né, o resultado disso daqui vai ser igual a 1. E se ele for um valor muito baixo, negativo, o valor que essa função de ativação vai soltar é o valor 0, né. Ou seja, o valor que vai passar para as camadas posteriores, ou, se nós tivermos lá no nosso último neurônio, que vai ser a nossa classificação, né, de sim, é um carro, ou não, não é um carro, né, vai ser o valor entre 0 e 1, né. 0 não é 1, não é intermediário, a gente vai ter aqui as nossas probabilidades, ok. Então, a gente consegue ver também que o resultado da nossa função de ativação, ele tem uma associação também com a probabilidade do nosso objeto ser um carro ou não. Se eu tiver, por exemplo, um valor, né, dessa multiplicação aqui, ela dá, por exemplo, o valor 1, se a gente subir aqui, nosso valor 1 vai dar algo aqui próximo de 0,7, né, como se eu tivesse 7%, 70% de probabilidade de nós termos, daquele objeto nosso, né, daquela imagem ser realmente um carro. Ao passo que se a gente tiver, por exemplo, um valorzinho aqui de z, né, de menos 1, a gente tem um algo próximo aqui de 0,3, né, ou seja, 30% apenas de probabilidade daquela imagem conter o nosso carro, né. Então, vamos continuar aqui o raciocínio. Nós temos, então, uma situação, né, onde se o meu y for igual a 1, né, ou seja, a probabilidade do meu y dado x, sendo que meu y é igual a 1, ou seja, que ele realmente é um carro, ele é igual o quê? Ele é igual a hx, né. Então, esse hx aqui, né, que vai nos dar essa probabilidade que nós temos nesse eixo, ele é verdadeiro na situação em que y for o nosso carro. E se meu y não for o meu carro, qual que é a probabilidade, então, daquela imagem não ser um carro, ou seja, meu y ser igual a 0, dado a minha entrada, né, ou seja, dado o meu objeto, dado a minha foto. Vai ser o complemento, vai ser 1 menos hx, né. Ou seja, se eu tenho uma imagem, a probabilidade dela ser um carro, dado que ela é um carro, é de 0,8, né, a probabilidade dela de não ser um carro numa situação onde ela realmente não é um carro é o complemento disso, né, 0,2, né, 20%. Então, isso aqui é bastante lógico, pessoal. Então, veja só, nós temos aqui essa nossa função, né, de probabilidade. Nós conseguimos, né, apenas reescrever isso dessa forma aqui, né, minha probabilidade de y ser igual a 0, né, dado meu valor de x numa situação onde meu y é igual a 0, eu quero que essa probabilidade seja igual a 1, minha probabilidade do meu y ser igual a 1, né, ou seja, da minha imagem com teu carro, dado x, que é a nossa imagem, né, a nossa variável de entrada. A gente quer que ela seja igual a 1 menos a probabilidade de y ser igual a 0, ou seja, de y ser um carro. E a gente quer que isso daqui dê um valor próximo de 1, né. O que que eu quero dizer? Eu quero dizer, pessoal, que o que que a gente precisa fazer, então, quando a gente tá treinando as redes, é ajustar esses pesos sinápticos, de forma que quando na imagem com teu carro, esses pesos sinápticos nos dê um valor aqui, ó, próximo de 1, na nossa saída, próximo de 1 na nossa função de ativação, e quando não for um carro, me dê um valor próximo de 0 na função de ativação, ok? Então, veja só, nós temos aqui o que a gente tá chamando de hx, né, que nada mais é, então, do que o resultado, a saída daquela função de ativação, né, ou seja, nós vamos entrar com os nossos valores de entrada, pesos sinápticos e bias, né, e viés, e aí, dentro dessa nossa função sigmoidal, ele vai nos retornar o valor entre 0 e 1, né, que vai ser esse nosso hx. Vamos mudar aqui algumas coisas, né, só pra facilitar. Onde tá aqui a hx, vamos chamar isso de a, beleza? Só pra melhorar, né, as nossas manipulações algébricas, nós vamos fazer aqui abaixo. Então, sempre quando eu dizer a, né, eu tô querendo dizer o quê? A nossa saída aqui da nossa função de ativação. Tudo beleza? Então tá, continuando aqui o raciocínio, vamos imaginar, então, né, que nós temos aqui aquela funçãozinha, que a gente tirou lá do slide anterior, substituindo aqui algumas coisas por a, nós chegamos nessa expressãozinha aqui, né? Olha só, nós temos aqui que o meu a vai estar sendo elevado a y, que multiplica 1 menos a, né, elevado a 1 menos y. Isso daqui, pessoal, é uma generalização do que a gente tem aqui em cima. Veja só, tem uma situação onde meu y é igual a 1, né? Na minha imagem, realmente, ela é um carro. Se meu y, ele é igual a 1, 1 menos 1, 0, né? Então, essa partezinha aqui, ó, do 1 menos a, que seria essa partezinha aqui de baixo, ela some, né? Ela vira 1, e o que a gente vai estar considerando é o quê? É apenas o meu a do meu y igual a 1, ou seja, é igual a a, né? Então, se meu y for igual a 1, a gente tem o quê? Tem o a, o nosso hx. Vamos imaginar que no nosso objeto, na nossa foto, não tem um carro, né? Que é o que a gente quer classificar aqui no nosso exemplo. Um caso como esse, nós vamos ter aqui, meu y, ele é igual a 0, né? Ou seja, meu objeto, ele não é um carro. Se ele é igual a 0, a elevado a 0 é igual a 1, então, essa primeira parte some. 1 menos 0 é igual a 1, então, o que é que sobrou? Sobrou 1 menos a, né? Que é 1 menos h de x. Então, pessoal, é muito sadio a gente conseguir enxergar aqui o que nós temos aqui embaixo, a mesma coisa que a gente tem aqui em cima, nesse sistema, né? Só que de uma forma um pouquinho mais generalista, né? Facilitando a gente trabalhar aqui em mais alguns detalhamentos algébricos. Mas, continuando aqui, então, isso daqui, pessoal, essa expressão que a gente tem, ela é verdade para uma única observação, para um único dado, para uma única imagem, né? Se nós tivermos uma única imagem, então, a gente consegue chegar naquelas probabilidades, na nossa função de ativação lá, né? Considerando os nossos dados de entrada, os nossos pesos sinápticos já foram ajustados, isso dá certo para uma única imagem. Mas, quando a gente está fazendo o nosso treinamento das nossas redes, a gente não está considerando uma única imagem, a gente está considerando o quê? Várias imagens que acompanham a nossa amostra de treinamento, né? Então, pessoal, nós temos a nossa imagem de nossa amostra de treinamento. Então, pessoal, como a gente trabalha nas redes neurais com uma amostra de treinamento, ou seja, com várias observações, nós precisamos chegar numa estimativa, então, né, daquela função, considerando várias imagens ao mesmo tempo. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos pegar aquela expressãozinha da cidade anterior e considerar ela para a nossa observação 1. Podemos obter também, né, para a nossa segunda observação, para a nossa segunda foto, né? E considerar aqui uma outra expressão, né? Uma segunda expressão. E fazer isso até nós chegarmos aqui na nossa última amostra de treinamento, né? Então, o que acontece? A gente vai ter, então, uma probabilidade daquele nosso objeto ser um carro, né? Ser classificado ali como um carro, dado o fato dele ser ou não um carro, para a foto 1, a foto 2, a foto 3, até chegar na foto M. E o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma estimativa para cada uma das nossas imagens, né? E se a gente pode multiplicar esses valores. Então, se eu multiplicar o valor que obter aqui vezes o valor que a gente obter aqui vezes todos os valores que a gente obter para cada uma das nossas imagens, nós conseguimos chegar aqui nesse estimador, né? Então, o que isso daqui é? A probabilidade do meu y indo de 1 até a minha última imagem, que a gente está chamando de n, dado as nossas entradas, essas nossas imagens indo de 1 até n, é igual ao produtório, então, isso daqui é a multiplicação de cada uma dessas saídas, vezes o meu p de yi, dado o meu valor de xi, ok? Então, isso daqui nada mais é do que a gente multiplicar todos esses valores que a gente tem aqui. Fazendo essa multiplicação, a gente tem o que nós chamamos de estimador de máximo verossemelhança, né? Ou maximum likelihood, como você já deve ter visto falar. Então, dentro desse estimador de máximo verossemelhança, o que a gente quer, né? É chegar nos nossos valores de daibro, né? Lembrando, ou seja, nossos pesos sináticos, que está dentro desse valorzinho que a gente chamou de A, né? Para simplificar aqui as nossas expressões. A gente quer chegar nesses valores de daibro para fazer com que, de forma geral, né? Essa nossa probabilidade, aquela seja maior possível. A gente quer maximizar essa função de máxima verossemelhança, né? Então, a gente tem aqui esse L-daibro, que nada mais é do que isso daqui, e esse L-daibro que a gente pode chamar de função ou de estimador de máxima verossemelhança. Mas o que acontece? Imagine só, nós vamos ter aqui um valor variando de 0 até 1, né? Imagine 0.1 vezes 0.1 vezes 0.1 vezes 0.1 e por aí vai. Isso vai dar 0,000001, ou seja, um valor muito baixo. E quanto mais imagens a gente tiver, menor vai ser esse valor. Então, uma estratégia muito inteligente que a gente pode utilizar é, ao invés de nós utilizarmos fazer o produto de cada um desses valores, a gente considerar o logaritmo dessa nossa função de verossemelhança, né? Por conta de algumas propriedades muito interessantes que os logaritmos nos possibilitam. E quando a gente considera, então, o logaritmo dessa expressãozinha aqui, a gente chama isso de log like a would, né? Ou log da máxima verossemelhança. Vamos desenvolver esse raciocínio aqui. Veja só. Vamos imaginar que a gente tem aqui a nossa foto 1, nosso objeto 1. Esse objeto 1, se nós viermos aqui, né? E fazer o log dessa parte aqui, a gente vai ter log, né? De P de Y dado X. E o log daqui da parte de frente a gente teria o quê? O Y passa para o lado de fora, que multiplica o log de quem está aqui, que é A, mais 1 menos Y, né? Ele está aqui em cima, o log dele, então, ele passa para o lado de fora, que multiplica o log de quem está aqui embaixo. Então, a gente chega nessa expressão, né? Então, esse daqui é o logaritmo, considerando uma única imagem. E se nós viermos aqui e expandir isso para várias observações, né? Nós chegamos nessa expressãozinha aqui, né? Onde nós vamos ter, então, só a matória Ui, que a gente vai ter, então, o valor de saída de cada uma das fotos, ao invés de estar multiplicando, vai estar somando, né? Então, aquele produtório que a gente viu na cidade anterior, ele é substituído aqui por um somatório. E aqui a gente tem os nossos logs. Então, é sempre legal, ao invés de a gente maximizar aquela função anterior, onde a gente vai ter o produtório, a gente maximizar essa função que tem esse somatório, né? Porque a gente não vai ter valor muito próximo do zero, nem muito próximo do menos infinito, nem muito próximo do infinito positivo, né? Ou seja, a gente vai ter números, né? Que vai fazer com que a gente tenha um erro aí no nosso processo de interação. Só lembrando aqui, pessoal, mais uma vez, né? Que vocês devem estar vendo esse A, a gente já falou tantas coisas, a gente nem deve estar lembrando quem que é A. O A, né, nada mais é do que a saída que a gente tem aqui da nossa função de ativação, né? Sempre que dentro da nossa função de ativação, a gente tem o W com os nossos persináticos, X com o valor de entrada e B com o nosso bias. E o que a gente precisa? A gente precisa, então, chegar em valores de daibro, né? E o valor de B, né? Ou seja, ajustar os persináticos e o bias de forma que a nossa função de ver a semelhança seja o maior possível. Um dos algoritmos mais utilizados, né? Pra gente conseguir fazer esse ajuste desses valores é um método do gradiente descendente, né? E como a gente quer fazer com que esse valor seja o maior possível, então faz mais sentido a gente considerar, então, um menos do lado de cá, né? Ou seja, um sinal negativo na frente dessa expressão que aí a gente vai conseguir, então, minimizar essa funçãozinha aqui, né? Para que a gente consiga, então, utilizar o método do gradiente descendente para fazer o ajuste dos nossos pesos sináticos, do nosso bias. E é justamente isso que é o que nós chamamos aqui de taxa de perda ou de loss ou de função de perda, né? Então, o que acontece? A gente está lá na nossa saída da rede. O nosso objeto, ele pode ser, o nosso objeto de interesse, ele pode ser um carro, né? Que a gente tem aquela foto. Então, a gente vai ter a nossa saída Y igual a 1. Jogando nessa expressãozinho aqui, né? Nós vamos ver a probabilidade que a gente tem, né? Daquela rede, ela realmente ter falado que aquele objeto é um carro, né? Ou não, ok? E isso, pessoal, ele nos dá, então, a verificar uma taxa de erro associado aí com as nossas classificações, né? Já que a gente vai estar confrontando uma saída desejada como a saída da nossa rede, né? Então, pessoal, isso, de fato, ele é um pouquinho mais complexo do que tudo isso que eu vim trazendo até aqui nessa nossa conversa. Eu tentei mostrar aqui só de uma forma um pouquinho superficial, né? Para a gente conseguir enxergar essa associação com a função de perda, com a nossa função logística. E quem quiser enxergar isso com mais detalhes, assista aquelas três aulas da Alcimar, que vai ficar duas horas aí, né? Mais de duas horas só falando sobre isso e vai aprofundar bem mais, mas superficialmente a gente já conseguiu ver uma associação aqui, né? Da nossa função sigmoidal, né? Com o que seria esse nosso loss, essa nossa função de perda. Então, vamos no que realmente interessa a nossa disciplina, né? O que a gente quer? A gente quer, né? Utilizar as nossas redes neurais concorcionais e interpretar, né? A gente quer saber como utilizar e saber como que a gente interpreta os seus resultados. Então, nas últimas aulas, a gente já aprendeu como que a gente utiliza o máscara e CNN, como a gente faz lá o nosso banco de imagens, como que nós pegamos esse banco de imagens, né? E fazemos o nosso treinamento a partir dele. E aí, a gente chegou na nossa última aula onde a gente viu umas saídas, né? Que é justamente o que nós vamos conversar aqui na nossa aula de hoje. Então, lá no Google Colab, nós chegamos numa situação onde nós temos aqui esses loss, essas perdas, né? E tem vários valorzinhos aqui que até na nossa aula anterior, nós não tínhamos ainda explicado o que que significa. E é isso que nós vamos fazer nessa aula de hoje. Então, veja só, a gente tem vários valores, né? Que a nossa metodologia do máscara e CNN solta pra gente de loss, né? Eu vou transcrever isso daqui pra uma tabelinha onde a gente tem aqui, então, cada um desses valorzinhos, né? de loss, né? Pra cada uma das nossas épocas de treinamento, ok? E o que que seria esse nosso loss? Esse loss seria a aplicação daquele estimador que a gente viu no slide anterior. Mas vocês conseguem ver que existe aqui diferentes coisas. RPN Class, RPN Bold Box, MRCNN Class, Bold Box, Mask. e o que que realmente significa cada um desses valores? Veja só. Então, o que que seria isso? Nós temos, dentro aqui dessa metodologia que a gente tá aprendendo aqui na nossa disciplina com o MASC, RCNN, nós temos, então, uma topologia, uma arquitetura aqui de rede, onde a gente tem várias partes que se integram até a gente chegar naquele resultado final, onde nós vamos ter um bold box, uma caixa delimitadora em torno do nosso objeto de interesse, nós vamos ter a classificação, falando o que que é aquele nosso objeto, e além disso, nós vamos ter também a máscara sobre o nosso objeto. Então, para a gente ter todos esses resultados, existem várias estruturas, várias partes aqui que conversam entre si para nos levar naquele resultado final. E aquela taxa de erro, o loss, na verdade, a gente consegue estimar ele para cada uma dessas partes que constitui essa nossa estrutura. Quando nós tivemos uma aula aqui que a gente estava falando de redes neurais convolucionais, eu indiquei para vocês alguma aula do Dalsimar, onde ele gastou lá umas quatro aulas, mais ou menos, várias e várias horas, falando especificamente sobre essas estruturas, vale a pena vocês assistirem, se vocês vão lembrar disso, mas na próxima aula a gente vai falar disso de uma forma bem resumida também, mais superficial, quando a gente for comparar várias metodologias. Já vai comparar o máscara RSN, o iulo, o iolacte, então a gente vai voltar um pouquinho nessas estruturas aqui. Mas para quem quiser se aprofundar, tem as aulas do Dalsimar. Então, veja só, nós temos aqui diferentes estruturas. Nós temos uma que vai nos soltar a máscara, aquela máscara que a gente tem em cima do nosso objeto. Nós conseguimos estimar o Loss, essa função de perda, nesta parte, que vai ser o quê? Vai ser essa daqui, o MRCN, Máscara Loss. Da mesma forma, nós vamos ter aqui um balde box sobre o nosso objeto de interesse. É uma classificação associada. Isso daqui, pessoal, vai ser esse MRCNN, Bbox Loss e classe Loss. Então, esses dois valorzinhos aqui, ele vai nos retornar o erro que a gente tem aqui associado ao balde box, ao classe Loss. Mas antes da gente chegar, aqui a gente tem uma parte inicial, que seria o nosso RPN. Nessa parte aqui do RPN, da mesma forma, a gente vai ter um erro associado aqui ao balde box e um erro associado à classificação, que vai ser esse RPN, balde box Loss, e RPN, classe Loss. Ok? E o que seria, pessoal, então, esse Loss que a gente tem aqui em cima? Nesse Loss que a gente tem aqui em cima, ele nada mais é do que a soma do erro, desse Loss que a gente tem. Aqui, para o RPN, class, RPN, bold box, RCNN, class, bold box, e Mark. Se a gente somar todos esses valores, a gente vai ter essa taxa de erro aqui em cima. E, para fazer o ajuste dos nossos pesos sináticos, dos nossos bias, do nosso treinamento, da nossa rede, a gente considera esse Loss aqui em cima, que é a soma de todo mundo aqui embaixo. E o que acontece? Vocês lembram que na nossa última aula, quando a gente estava trabalhando aí, a gente trabalhou com uma amostra que a gente chamou de treinamento, uma amostra que a gente chamou de validação. E é muito importante a gente fazer isso, de forma que nós vamos ter um erro associado às nossas amostras de treinamento, que é o que a gente obtém na parte de cima, e vamos ter aqui um erro associado a essa parte de baixo, que seria para a nossa amostra de validação. E por que isso é importante? Isso é muito importante, pessoal, para a gente conseguir chegar num estudo de uma figura, como essa daqui, onde a gente consegue ver na nossa linha contínua o que está acontecendo com a nossa amostra de treinamento, nessa linha tracejada, o que está acontecendo com os nossos valores aqui de validação. O que é esperado? O esperado, pessoal, é que o nosso erro, a nossa função de perda, ela sempre vai diminuindo aqui para a nossa amostra de treinamento. Isso sempre tende a acontecer. Mas o que vai acontecer com a nossa função de perda para a nossa amostra de validação? Ela tende a diminuir até um determinado momento onde ela tende a aumentar. Ou seja, as nossas redes têm os seus pesos ajustados para as amostras de treinamento. Mas, à medida que a gente vai aumentando muito o nosso número de épocas, o nosso ajuste para a amostra de treinamento vai melhorando em função de que a rede está memorizando a nossa amostra de treinamento e não realmente a associação que a gente tem entre as nossas variáveis de entrada e a nossa variável de saída. E o que acontece? Dentro da nossa validação, o erro tende a aumentar. Então, isso daqui é o que a gente chama de over-thinking. E a partir desse estudo que a gente consegue obter por meio desses valores que a gente tem aqui, que é soltado lá pela nossa metodologia do Máscara e CNN, a gente sabe se vale a pena a gente continuar com as nossas épocas de treinamento ou se vale a pena a gente vir e parar com a nossa época de treinamento em determinado momento, uma vez que a parte dela a gente está tendo aqui o over-thinking. Ok? Então, é isso, pessoal. Muitas informações que eu passei aqui hoje. Meu objetivo principal é fazer com que vocês entendam o que seria esse loss, associar ele como sendo um erro de predição, um erro de classificação, um erro na hora de colocar o bold box. Embora não seja bem isso, no fundo, no fundo, é mais ou menos isso mesmo. Então, de forma bem superficial, a gente conseguiu ver isso. Eu tentei colocar aqui para vocês toda aquela parte, indo desde a nossa função logística até a nossa definição da nossa função de perda da forma mais simples possível. Mas se vocês quiserem ver isso de forma mais detalhada, vocês vão encontrar ótimos materiais aí na internet. Beleza, pessoal? Então, é isso. Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre outros avaliadores da qualidade dessas nossas expedições, como precisão, acurácia, F-mensory, recal, ok? E mais à frente nós vamos fazer uma comparação entre diferentes metodologias, como máscara recene, ioro, iolacte, por aí vai. Ok, pessoal? Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo com os colegas de vocês e até a próxima aula!